Ah, apareci! Vamos continuar o vlog, né? Ontem, ontem não, hoje, tô até com essa roupa no último vlog que eu terminei aqui no canal, o meu celular ficou sem memória, porque já tinha muitos vídeos, né? Então, ele cortou, e se eu fosse liberar o celular pra voltar a gravar, pra dar tchau no vlog, eu ia perder, não ia perder, né? Eu ia ocupar muito tempo, tempo que, assim, é cronometrado, a vida da gente é muito corrida, né? Mãe, dona de casa, tem que cuidar do corpo, cuidar da alma, então eu preferi já jogar no computador, já editar, já postei aqui no canal, você já viu, foi o vlog de ontem, e que eu tava conversando com você sobre que eu desci com a Belinha, né? A gente desceu pra comprar ração, pra pretinha, e aproveitamos, e a Belinha ficou andando de patins, ela ganhou um patins da avó dela no dia das crianças, eu não mostrei, mas ela ganhou o patins, e a gente ficou lá embaixo um tempão, assim, os meninos ficaram aqui em cima, o Berg e o Ruiz, e eu fiquei lá embaixo com ela, ela brincando, e eu gravei um pouquinho, compartilhei no vlog, e à noite eu fiz a limpeza, né, da casa, eu sempre falo casa, mas a gente mora no apartamento, é, 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 costume, né? E eu limpei aqui tudo, passei o, antes de eu passar o mope, eu passo a vassoura, né? Mas eu não gravei passando a vassoura, gravei só passando o mope. E depois, lavei as louças, a gente jantou ontem, eu fiz pastel, mas também não gravei o pastel, eu não comi o pastel, foi só os meninos que comeram, e foi isso que aconteceu ontem, hoje eu vou continuar esse vlog, porque eu já tinha começado a falar, e não terminei, né? Acabei de fazer meu exercício, uuuuh, muito cansativo, mas muito prazeroso, muito bom a gente cuidar do nosso corpo, na verdade, agora eu vou tomar um banho, pra poder começar a rotina do dia, né, depois que eu já fiz meu devocional, comecei esse vlog mostrando um pouquinho de uma pregação, que eu ouvi agora de manhã, o nome é Recomponha-se, Recomponha-se Já, é do pastor Diego, foi o Isaías que achou esse canal esses dias, e eu tô assistindo, assim, muitos vídeos, muitas pregações desse pastor, ele, assim, é um homem muito usado por Deus, então, como é que eu posso dizer? Eu dou a dica pra você, assistir esse vídeo, que é uma bênção, vai ser bênção na sua vida, com certeza. Agora eu vou tomar banho, já já eu volto, vou fazer uma maquiadinha bem básica, só pra eu testar o rímel, né, porque eu ainda não usei o rímel, e eu estou com vontade de usar, pra eu saber como é. Se der certo, eu venho aqui no vlog fazer junto com você, se não der certo, já venho maquiadinha, pra gente fazer o almoço, hoje eu vou fazer macarrão, com linguiça, e esse vai ser o nosso almoço, ontem a gente almoçou arroz e frango, assim, a minha alimentação tá normal, eu não tô, ainda não fiz compra de fruta essa semana, porque ainda não deu pra comprar fruta, hoje já é quinta-feira, né, e não comprei fruta, tô tomando chá, já falei, eu acho que eu falei em outro vlog, ou falei no vídeo mesmo, né, que eu falei sobre... Falei sobre o chá, que eu já estou no pacote vermelho, que é o pacote seca-barriga, ou barriga grande pra secar, mas vai dar certo, estamos com exercício, como eu falei, a alimentação não está aquela alimentação, mas tô comendo normal, um pouco, e tô tomando chá, diariamente, tô tomando também uma pílula, que veio junto com o chá, que a Alexa mandou pra mim, que é pra também ajudar, e já já aparece por aqui, ontem eu passei um tempão colocando o curso da Hotmart, não deu certo, preciso ver algumas coisas, pra eu ter certeza, se vou colocar o curso na Hotmart mesmo, ou como é que eu vou fazer, não sei como é que será, mas tá na mão de Deus, não vou me estressar com isso, se for de dar certo, vai dar certo, se não for, não vai. Já tem um curso meu na Hotmart, que se chama Tomando as Rédias da Sua Vida, é um curso de um mês, são 30 dias, 5 aulas no mês, e é uma bênção, se você tiver interesse de fazer esse curso, eu sempre deixo o link do meu curso aqui embaixo, na descrição, e agora eu vou cuidar, porque eu já falei 4 minutos com você, e já são, deixa eu ver que hora é, são 12 horas, mas eu já cuidei de várias coisas na manhã, né, como eu falei ontem, falei, 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 a casa tá organizada, né, de ontem à noite, então, eu só volto a organizar ela mais tarde, no final do dia. Luigi tá dormindo a noite toda, ele dorme 7 horas da noite, e só acorda de manhã, 7 horas da manhã, eu estou, assim, muito alegrada, muito descansada, por isso, né, porque ele dorme mais cedo, então, eu fico a noite, assim, mais descansada, e vamos lá, pra esse vlog, já vai deixando o teu joinha abençoado, se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, pra fazer parte da nossa família, lembra da nossa meta, amiga, amiga, nós estamos, eu vou gravar pra você ver aqui a tela, pra você ver quantos inscritos nós já somos, e como falta pouco, pra gente fazer 20 mil, ai, meu sonho esse ano, Jesus, se eu conseguir esse sonho, mas tudo bem, se não der certo, eu fico assim, eu falo assim, tô alegre, mas tudo bem, eu lembro quando eu fui, quando eu fui, quando a gente, tava pra chegar em mil inscritos, eu passei assim, um ano inteiro, gente, um ano inteiro, fazendo vídeo, pra poder, eu ter mil inscritos, demorou demais, será que você é um dos primeiros, aqui do canal, hein, eu não sei, comenta aqui embaixo, quando você chegou no canal, quantos inscritos tinham aqui, se você lembra, e a minha meta daquele ano, acho que era 2015, 2016, a minha meta era fazer mil inscritos, e não fechou a meta, fechou o ano, com novecentos e pouco, mas aí, quando o ano começou, a gente fechou os mil inscritos, e aqui estamos nós, tá perto, vou mostrar aqui no computador, e vou cuidar na vida, peraí, olha só, nós somos aqui no canal, dezessete mil, quinhentos e trinta e nove, para vinte mil, é menos de três mil seguidores, menos de três mil inscritos, se você compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal, a gente consegue, vamos lá, hoje é o dia quinze, de outubro, será que a gente consegue, fechar dezembro, com vinte mil inscritos, bora, cuida, olha quem vai tomar banho, no balde, o Luide, vai, vai, entra no balde, ele ama, tomar banho no balde, já estou fazendo macarrão aqui, eu coloquei, é, uma, uma cebola, e um tomate, cortadinho, aí eu vou colocar, aqui ó, milho verde, um pouquinho de creme de leite, que ainda tenho aqui, e vou colocar também, extrato de tomate, aí depois, só colocar o macarrão, não, agora não, agora não, agora não, ajudando a estar, aqui mexendo, agora é só colocar aqui, o extrato de tomate, e, ó, eu coloquei um pouquinho de óleo, para refogar ela, está muito cheiroso, aí esperar o macarrão cozinhar, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Glória a Deus Vou finalizar a semana hoje fazendo exercício a semana inteira, isso é muito, muito bom, muito, muito bom E a maquiagem também, já falei sobre isso em outros vídeos, também não é por estética, é porque eu me sinto mais alegrada Quando eu faço a maquiagem, quando eu faço a maquiagem, eu me sinto bem com o meu rosto normal, sabe aquela comida, a comida que a gente já gosta de comer, quando a gente coloca um tempero a mais, não fica mais gostosa? Assim somos nós, assim somos a maquiagem, quando a gente fica mais alegrada, a gente fica mais alegrada e fica mais alegrada e fica mais alegrada e fica com um humor lá em cima e o nosso esposo também agradece né, meu esposo ama quando eu me arrumo, então ele fica bem alegrado também E eu tô com uma novidade pra compartilhar com você Fazia tempo que eu tinha vontade de contar a nossa história né, assim, com mais detalhes de quando a gente, peraí a gente tá meu cabelo Quando a gente se conheceu, como foi o nosso namoro, eu sempre vou adiando isso e quando foi esses dias eu tava, eu sempre gosto de assistir os vídeos do TikTok né, assim, no Facebook, eu nem tinha o aplicativo do TikTok Eu sempre vejo os vídeos do TikTok no YouTube, no Facebook, que as pessoas colocam nas páginas, aí a gente acaba vendo as histórias né, e tudo E assim, eu já ouvi várias histórias de pessoas contando, compartilhando Eu tava com muita vontade de compartilhar a nossa história minha e do meu esposo né, da nossa família, de quando a gente se conheceu, de quando eu tive o, quando eu fiquei grávida no Berg Depois parte, essas coisas assim, e eu acho legal o TikTok porque você vai colocando as figurinhas, as imagens né, você tem um fundo, um fundo, um aplicativo lá no fundo E você coloca as imagens, você aparece assim, aparece o fundo divertido E eu tive coragem né, porque eu tinha vontade, mas não tinha coragem Ficava sempre adiando, ah depois eu faço, porque dá muito trabalho Os vídeos eles, assim, demoram bastante tempo pra você ficar editando e compartilhando e colocando Aí ontem eu tirei essa vontade né, e fui, trouxe pra realidade Contei ontem a história lá no TikTok de como, quando eu e o Isaías nos conhecemos né Assim, a gente, a gente, vou dar aqui um spoiler um pouquinho A gente foi vizinho, mas não se falava E no tempo certo o Senhor nos apresentou E aqui estamos nós né, com 12 anos de casada Graças a Deus Lutas, várias lutas Mas não é uma vitória sem luta né E eu tô contando essa história lá no TikTok da gente É o mesmo nome aqui do canal, um casamento em construção É o mesmo nome, é só você procurar lá no TikTok Um casamento em construção que você vai nos achar E eu contei ontem até quando a gente se conheceu Hoje eu vou contar como a gente começou a namorar Eu vou contando assim, quando eu tiver um tempo eu gravo E vamos ver no que vai dar né Eu tenho muita vontade de escrever Eu vou passar aqui, é porque eu faço o delineador Mas tem que ter mais atenção Mas eu vou passar aqui com você Não tô nem usando sombra Só o delineador mesmo Essa cama tá fazendo tanto barulho Mas vai dar certo Ai, peraí Eu uso O celular como espelho E o sol tá forte Eu não faço até o final Só faço até aqui Ai tem que esperar um pouco Porque senão borra tudo Eu acho que o olho fica bem bonitinho Tá acabando meu delineador Porque eu errei muito até acertar Eu ainda tô aprendendo Mas eu acho que tá bom Já tô feliz Mas vou continuar tentando Ó, o cílio fica bem Ó, borrou tudo Ai, Jesus Então, amiga É Eu Gosto muito de compartilhar Com você Um pouco sobre nós Né Vou contando devagarzinho É muita coisa pra contar Mas A gente vai Contando Aos poucos É Eu estou bem Graças a Deus Mas estive Um pouco dolorida Nos últimos dias Nem vou colocar o título desse vídeo Quero só conversar mesmo com você Sobre uma coisa que aconteceu Bem desagradável Mas já passou Então eu tô bem Hoje Quero compartilhar com você Eu recebi Uma visita bem Desagradável No sábado Se você prestar atenção Não vou conseguir falar Se você prestar atenção No vlog de sábado Do dia que eu fui No shopping Buscar o presente dos meninos Eu não tava bem Naquele dia Deixa eu passar aqui E aí a gente conversa Vou ficar em silêncio Alguns segundos Aí a gente conversa Peraí Tchau Pronto Foi a forma que eu encontrei De passar o delineado Nesse olho Porque esse meu olho Ele não fecha Eu não consigo passar Com ele fechado É Então No sábado Eu estava em casa Sempre tô em casa, né Aí eu recebi uma mensagem Da minha irmã Minha irmã mais nova Que é o rímel Que eu Não gostei Do aplicador dele Achei muito estranho Acho que Porque eu não sei usar Olha Ele é assim Torto Eu não sei usar Aqui o que eu fiz Eu peguei Coloquei esse aqui Que eu já tenho Que é transparente Aqui dentro Aí eu tô aplicando com ele Então Recebi Recebi uma mensagem Da minha irmã Fazia dias que eu não falava Com ela, né Desde Desde quando Eu gravei aquele vídeo Que eu não estava falando Com meus pais Que eu não tinha mais Falado com as minhas irmãs, né Com a minha outra irmã Eu tive uma discussão Com ela Sobre outro assunto E não estava falando com ela Aí minha irmã Mandou uma mensagem No sábado Dizendo que Estava vindo aqui Na minha casa Que eu abrisse Que o Berg fosse lá embaixo Pra chamar Pra trazer eles, né E eu disse a ela Que eu não queria receber ela Eu só botei assim Não venha Não quero receber vocês Aí ela continuou a conversa Falou Me tratando mal Dizendo que ia vir Porque não era pra me ver Era pra ver os meus filhos E eu fiquei aqui em casa Já estava aqui, né Continuei aqui Quando a porta bate Né Ela veio Subiu Aqui no meu apartamento Entrou E eu fiquei no meu quarto Fiquei aqui nesse quarto Ela veio até aqui Ó, dá certinho Dá Tá Ela veio até aqui Onde eu estava E começamos a discutir E foi terrível Foi muito ruim Terrível mesmo Eu não vou nem falar Sobre quais foram Assim as palavras Porque na verdade Eu nem Nem quero lembrar Sabe Das palavras Assim Eu não vou esquecer, né Mas não quero compartilhar Mas foi bem ruim, sabe Assim Você ter sua casa Invadida Né Porque eu não mandei ela entrar Ela entrou Veu até o meu quarto Eu disse que ela fosse embora E ela não queria ir embora Não ia embora Disse que não ia embora Ficou aqui dentro Sentou na minha cama Cruzou os braços E eu fiquei Vai embora Sai daqui Sai daqui Porque eu não queria discutir, né Eu sabia que eu não estava bem Pra conversar Eu me conheço Sei que Quando eu estou bem Quando eu não estou Não estava bem E ela insistia muito Insistiu Insistiu E a gente discutiu Minha mãe subiu Depois que minha mãe subiu A gente continuou discutindo Coisas do presente Coisas do passado Coisas que já aconteceram Coisas que machucam Mas uma coisa foi muito boa Porque eu coloquei pra fora Naquele dia Muita coisa que eu nunca tinha falado Coisas que me machucavam Coisas que me deixavam triste Coisas que me deixavam Em dúvida Sobre a minha vida Sobre Eu coloquei pra fora Sabe aquele dia Que tu coloca tudo pra fora Foi naquele dia Falei o que eu queria falar Falei o que eu não precisava falar Ouvi o que eu não queria Ouvi o que eu precisava Assim Foi um dia de Lavar roupa suja Foi assim Horrível Que eu não Não Gostaria desse momento Pra ninguém Os meninos aqui dentro de casa Meu esposo não tava Porque ele tava trabalhando E eu sei Minha amiga Que foi terrível E Foi muito dolorido Pra mim Mas passou Como eu falei Eu coloquei pra fora Coisas que eu nunca tinha falado E que estavam entaladas Dentro de mim Falei mesmo Porque eu nunca tinha falado Eu falei Naquele dia E foi um alívio Quando tu coloca pra fora Aquele vômito Que tá dentro de ti Aquela comida Que tu não digeriu Foi o que aconteceu E agora Estamos aqui Né Eu estou Repensando muita coisa Da minha vida Muita coisa que eu vivi Muita coisa que eu me culpava E que eu não tenho culpa Da minha adolescência Do meu casamento E eu tô compartilhando Com você Porque é uma forma De desabafar Como eu falei Eu não vou colocar No título desse vídeo Isso Pra que não gere Fofoca Não é nada Eu tô conversando Com você Vou colocar um título Nada atrativo Pra que realmente Só assista Você que é minha amiga Pra que eu compartilhe Isso Eu tô resumindo Assim Porque não adianta mais Ficar falando Sobre o que aconteceu Já aconteceu Né E já passou Não sei como será Ele aqui pra frente Com relação A O Luiz tá prontão Com relação Eu parei aqui Fui banhar o uíde Fui limpar o chão Ele tava na sala Fez cocô E tive que fazer lá A limpeza Pra voltar aqui Pra gente finalizar O que que eu aprendi Com tudo que já vivi Até aqui Que os meus filhos Eles não precisam Passar pelo que eu passei Que os meus filhos Eles podem ter Uma vida diferente E tudo Depende de mim Do meu esposo E pra que eu seja Uma mãe melhor Pros meus filhos Eu preciso ser curada Dos traumas Que eu já vivi Eu preciso ter A minha mensarada E o meu coração Transformado E isso Só Deus pode me dar Eu parei de me culpar Por coisas Que terceiras pessoas Fizeram Eu tenho Refletido sobre isso Desde da Discussão Que aconteceu Na minha casa Desde as coisas Que eu ouvi Que eu falei E eu não posso Viver me culpando De situações Que outras pessoas Fizeram E trouxeram Consequências Pra minha vida Se eu quero Que os meus filhos Tenham uma vida diferente Eu preciso ser diferente A partir de agora E é isso Que eu tenho tentado Sabe Ser uma mãe Que conversa Que respeita Que dialoga Com eles Assim O Berk tem 12 anos E eu não sou Uma mãe perfeita Eu erro Eu choro Eu grito com ele E eu peço perdão Meu filho Me ajude A entender Eu peço muito A ele isso Eu quero entender Eu quero Sabe Eu não quero Que os meus filhos Vivem Assim Na pressão Na pressão Na pressão que eu vivia Eu olho pro meu passado E digo Meu Deus Uma menina De 16 anos Casar Pegar uma responsabilidade Tão grande Que é uma família E já casei grávida Do WEG Isso tudo Sabe Dentro de mim Me trazia Muitas dúvidas Muitas perguntas E agora Como é que vai ser Porque a gente sorri Mas o nosso coração Guarda coisas Que só a gente sabe Só Deus conhece O nosso coração E assim Muitas culpas Sabe Ah Porque você fez isso Porque você fez aquilo Ah Você é ingrata Você não agradece Você é mal Tantas Tantas acusações Que Que Só trazem dor Sabe Pra nossa vida E eu decidi Viver A partir de agora Eu tô tendo Essa conversa Com você Porque a partir de agora Eu quero ser diferente Eu quero lidar Com a situação diferente Poderia ter sido diferente Na hora que a minha irmã Chegou aqui Mas como eu disse a ela Eu não quero que você venha Porque eu sabia Que eu ainda não estava preparada Eu não Eu não estava pronta Pra receber ela E pra ter a conversa Que nós tivemos Mas nada acontece por acaso Aquela conversa Aquela discussão Trouxe reflexão Pra minha vida A partir de agora A partir de agora A partir de agora Eu quero agir diferente O que passou Passou O que alguém fez Já tá feito Eu não posso viver Me culpando De coisas Que já passaram Eu não posso viver Me martirizando Por situações Que já foram Vivenciadas Mas eu posso ter Mas eu posso ter isso Como lição Como superação E fazer diferente A partir de agora Tô com raiva Das minhas irmãs Não tô com raiva Fiquei com raiva No momento Bati na minha irmã Puxei o cabelo dela Puxou o meu Foi assim Foi horrível Foi uma situação Assim Que eu jamais gostaria De ter passado Mas aconteceu Mas a partir de agora Eu olho assim Diferente Sabe Eu não sei Como vai ser Com eles Daqui pra frente Mas assim Na minha parte Eu Eu carinho Eu quero viver Realmente O algo novo Sabe O que passou Passou O que alguém fez O que alguém me disse O que alguém me apontou Eu sei a minha história Eu sei o que eu passei Eu sei o que eu vivi Só eu e o Isaia Sabemos o que nós passamos Quando nós nos conhecemos Quando nós namoramos Quando nós nos casamos Quando descobrimos Que eu estava grávida As lutas que nós passamos Desde quando os meninos nasceram Eu sei As dores Que eu senti E só eu posso dizer Sobre isso O que alguém fala O que alguém pensa O que alguém supõe Sobre a minha vida Não tem nada relacionado Ao que eu sou Eu preciso olhar Pra Jesus E dizer assim Senhor O Senhor sabe Quem eu sou Então eu não preciso Ficar sendo medida Na régua de alguém Eu vou viver Minha vida Daqui pra frente E de uma coisa Tenho certeza Deus me ama Independente De alguém ter raiva De alguém ter mágoa De alguém guardar Alguma coisa sobre mim Deus me ama Se Deus me ama Eu posso me alegrar Eu posso sorrir Eu posso superar Qual for a dor Qual for o tamanho da dor Eu posso superar Porque Deus me ama Porque Deus me ama E vai me ajudar Eu não sei qual é O teu caso Eu não sei como é Que você tá E eu sei Que se eu estou aqui Hoje com você É porque Deus tem Um propósito nisso Se você tá passando Por um momento De dor De dúvida De medo De trauma De trauma Que você viveu No seu passado Ou se você está Presa agora A uma situação Que te prende Um trauma Um marido abusivo Um relacionamento Que tá te fazendo Sofrer Olhe pra você No espelho E diga pra si mesma Deus me ama Eu posso superar Eu não preciso Continuar Nesse relacionamento Abusivo Eu não preciso Continuar nessa situação Que eu Só sofro Só choro Só apanho Só me entristeço Só acabo comigo Não Olhe pro espelho E se ame Porque Deus Te ama Nós não precisamos Viver sofrendo Porque alguém Não gosta da gente Porque alguém Humilha Porque alguém Despreza Porque alguém Não acredita Não Deus ele te ama Deus acredita em você E se você quiser Você consegue superar Agora você precisa Querer Você precisa dizer assim Eu vou superar Por mais que eu tenha Sofrido Por mais que tenha Doído Daqui pra frente Vai ser diferente Se ame Olhe pra você Diga assim Gente Eu já venci tanta coisa Eu já passei por tanta coisa difícil E eu sobrevivi Então eu vou viver Chega de ficar olhando Pro que passou Chega de ficar chorando Pelo que aconteceu Olha pra frente Eu tenho uma amiga Que ela assim Ela tem sido benção Na minha vida E ela diz assim pra mim Carinha Olha pra frente O que passou Passou Tu tá viva Vive Se alegra Sorri Ela fala sempre assim Vai morrer por alguém Morre não Fica viva Viva E é isso que eu quero dizer Pra você hoje Viva Deus tem coisas novas Pra tua vida Não guarde mágoa Não tenha rancor Perdoe Viva a sua vida Viva em paz Viva tranquila Durma o sono Do justo Sabe Você deitar na cama E você dormir Faz tempo que não aconteceu Isso comigo Nos últimos dias Eu deito e eu durmo É por isso que eu estou Compartilhando com você agora Porque eu não estava Antes preparada Amanhã faz uma semana Que eu passei por esse furacão E eu estou aqui Pra dizer pra você Eu estou viva Então minha amiga Você pode superar Você consegue superar Deus te ama E isso é suficiente Cuide de você Se ame Se trate Se puder Pague uma terapia Se eu pudesse hoje Eu pagaria uma terapia pra mim Se eu pudesse hoje Eu ia no psicólogo E eu ia conversar com ele Mas no momento Eu não estou conseguindo pagar isso Mas se você tem condição Minha amiga Vá no psicólogo Converse Conte sua história Conte como é que você está Você está me ajudando aqui Me ouvindo Assim como eu ajudo você Quando eu lhe ouço Por isso que eu estou compartilhando Aqui com você Se você pode Vá no psicólogo Vá no psiquiatra Conte sua história Eu coloco pra fora Igual eu estou contando pra você Ou se você não pode Pega o celular Grave um vídeo Nem se apague depois Mas coloco pra fora Chega de ficar guardando dor Chega de ficar guardando mágoa Chega de estar guardando rancor Do que passou De quem já morreu De quem está vivo De quem não vai Sabe? Viva Se alegre Deus tem coisas novas Pra você Mas você precisa estar pronta Pra receber Eu estou pronta Senhor Me ajuda Esse foi o nosso vlog Foi assim Meio misturado Mas estou fechando a semana Com alegria Porque estou conseguindo Falar com você Antes eu não conseguia Nem colocar pra fora O que eu contei Só fazia chorar Mas agora Estou aqui E eu creio que o Senhor Está Trabalhando aqui dentro E ele é quem está Nos construindo Não é à toa Que o nome do nosso canal É um casamento em construção A nossa vida Está em construção Deus te abençoe Abençoe pela casa A paz do Senhor Tchau Cuida